Sobrecarga de operadores em Python permite você levar a orientação ao objeto a níveis que parecem mágica. Deixa eu pôr na tela aqui, vamos continuar. Não sei se você viu o último vídeo, se não tá aqui no canal o vídeo em que eu construí uma classe, construí classes filhas dela, fiz uma herança múltipla aqui, mostrei como é que é a sintaxe de classe no Python. Tá aqui, beleza? Muito bem. Para a pessoa aqui, olha só, eu vou criar um método, um nome especial chamado underline, underline, str. E esse método vai retornar o nome da pessoa. Ah, não gostei do copilot aqui, mais me atrapalhou do que me ajudou. Selfie.nome self.idade e a quantidade de anos. Isso aí. Eu também vou ter aqui um método happy, underline, underline, happy, underline, underline. E aí esse sim vai retornar assim, ó, pessoa, self.nome, self.idade. O que são esses métodos? Eu tô dizendo pro Python o que ele tem que fazer quando eu tentar imprimir uma pessoa no console do Python, no shell interativo, e quando eu tentar converter uma pessoa pra string, tá? Então esse meu código aqui embaixo, eu vou tirar o diga oi, tirar o robô daqui que eu não vou usar. E vou deixar essas duas pessoas só aqui, olha, o Joaquim e o Manuel. Vamos dividir a tela aqui. Importo o o. E aí agora, olha só, o o.t me mostra essa sintaxe aqui, ó. Quando eu mandar imprimir uma pessoa, o Python vai me mostrar desse jeito. Ok? E se eu mandar converter pra uma string, né? Então, vou colocar assim, olha só. Vieram o o.p e o o.x. Dessa maneira. Então, vieram Joaquim, 20 anos, e Manuel, 23 anos. Legal? Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô modificando o comportamento padrão do Python, né? Que é imprimir um objeto. Deixa eu criar um robô aqui pra você ver. Imprimir um objeto desse jeito aqui, com essa sintaxe, parecendo uma tag HTML, né? Modifiquei esse comportamento do Python, dizendo pra ele, quando mandar imprimir no console, imprime desse jeito. Quando mandar imprimir como string, imprime desse jeito aqui, ó. Converter pra string vai ficar dessa maneira. Beleza, até aqui, né? Agora eu vou criar uma outra classe aqui, chamada grupo. O grupo tem um inicializador que recebe pessoas e faz self.pessoas é igual a uma lista de pessoas. O grupo vai ter uma conversão pra string que vai retornar aqui, grupo mais parênteses lista é igual a strp for p em self pessoas vou separar esse pessoal com vírgula espaço dessa maneira e aí eu vou criar um grupo aqui g que é igual a um grupo contendo p e x e vamos ver o que acontece quer sair? quero sair muito bem vamos entrar de novo aqui importo o o o o.g é um grupo e aí eu vou mandar converter pra string, né? vou imprimir então é um grupo que contém Joaquim e Manuel dessa maneira beleza? eu acho que podia ficar bom inclusive se eu fizesse o rap do grupo converter pra string também porque essa descrição aqui já tá bem melhor do que essa ó, ó, aqui vou deixar assim legal muito bem e o que acontece se eu somar dois grupos? olha que coisa curiosa que dá pra fazer add self e other então eu dei um nome especial aqui ó dois underlines mais add tá se add for do tipo pessoa eu vou fazer um append em self pessoas na verdade isso aqui não é uma boa ideia eu vou fazer assim return um novo grupo contendo self pessoas mais other dessa maneira se não se é uma instância de grupo eu vou retornar a soma dos dois grupos se não eu vou dar um type error operação não suportar então olha só vamos lá veja o que eu fiz eu criei uma função chamada add só isso vamos começar de novo aqui vou importar o o e vou criar uma nova pessoa chamada q que é igual a o.pessoa maria 33 e uma pessoa chamada z que é o.pessoa pedro 21 vou criar um grupo chamado grupo 2 que é o.grupo passando a maria e o pedro então g2 é um grupo e g opa o.g perdão e g é outro grupo eu tenho esse grupo g eu tenho esse grupo g2 e aí eu vou fazer o seguinte o.g mais a pessoa q isso aqui me retorna um grupo olha só então se eu quiser criar um grupo 3 eu posso fazer grupo 3 é igual a o.g mais a pessoa q e criei um grupo 3 ali ou posso fazer o.g perdão o.g mais g2 e agora eu tenho um grupo com as 4 pessoas legal estou mostrando aqui com objetos pessoa e grupo mas você entendeu a ideia aqui você pode ter por exemplo uma biblioteca de banco de dados que você traz resultados de banco de dados e você soma esses resultados ou você soma e ele faz join de tabelas você que decide o que vai acontecer quando alguém somar subtrair multiplicar dividir usar qualquer operador da linguagem nos seus objetos então python permite a você criar objetos que depois vão funcionar dentro do próprio python como se fosse uma dsl uma linguagem de domínio específico você vai poder trabalhar com eles de maneira aritmética então dá para fazer coisas incríveis com isso que vão te dar um pouquinho de trabalho para construir mas vão tornar a vida de quem vai usar muito muito mais fácil beleza você é programador e resolveu aprender python você já sabe php java c sharp outra linguagem e quer aprender python tem muito curso de python muito bom por aí mas eles são em sua maioria para iniciantes vão te ensinar a lógica de programação vão te ensinar os fundamentos o básico para quem já é programador é maçante é insuportável é muito lento eu preparei um curso de python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender python um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo que você precisa saber acessa aí python para programadores ponto com ponto br valeu e aí